NININA, 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 JUVELINA NININA, 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 JUVELINA Não sabia de nada, não sabia de qual é nada Ela veja montada NININA, 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 NININA NININA, 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 NININA JUVELINA Não sabia de nada, não sabia de nada NININA, 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 NININA Na sua graça, ela passa desprecebida E não sabe que a ferida Construída das pessoas passando Pra curá-la Com as suas piadas, fazer graça Com as suas piadas, fazer graça Juvelina, Juvelina, Juvelina